Três piores motivos para você iniciar um relacionamento não monogâmico. E aqui, só preciso deixar claro, eu vou apenas discutir características comportamentais que podem influenciar o início de um relacionamento não monogâmico. Caso você identifique alguma dessas características em você, é fundamental que você observe até que ponto aquilo pode estar te prejudicando, até que ponto aquilo pode estar influenciando uma tomada de decisão que não é muito saudável para você reavaliar as suas decisões e reavaliar o seu relacionamento. Evidentemente, esse vídeo não é um vídeo que passa julgamento moral, não está aqui contrapondo ou comparando qual relacionamento é mais correto, é menos correto, mais fácil de lidar, mais difícil, jamais seria isso. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos e eu vivo realmente alinhado a esses valores. Eu acho que adultos precisam ser livres, ponto. E livres para consentir, livres para se expressar, livres para dizer o que pensam, para desejar, enfim. E entre adultos que estão em capacidade de consentir, os relacionamentos têm que ser avaliados individualmente. Não é uma regra moral, não é uma religião, não é uma cultura, não é nada que tem que dizer se aquele relacionamento é certo ou errado. As pessoas envolvidas no relacionamento precisam ser livres para avaliar individualmente se aquilo faz sentido para elas. Mas é justamente aí onde alguns relacionamentos não são saudáveis. Então veja, é perfeitamente possível que uma pessoa esteja em um relacionamento monogâmico, mas esteja se mantendo em um relacionamento por um motivo que não é saudável. E aqui é muito fácil, supondo aqui que tenho pessoas de uma certa ideologia aqui no meu canal, é muito fácil imaginar que se um homem tem um sentimento de posse por uma mulher e ele apenas se mantém nessa relação monogâmica porque ele não quer cogitar a hipótese de que ela tem a relação com outro homem, esse motivo não é saudável, certo? Acho que todo mundo vai concordar com isso. Se uma mulher não tem mais atração por esse homem, não tem mais desejo por esse homem, não tem mais admiração por esse homem, mas ela se mantém nessa relação apenas porque ela não tem mais autoestima e ela tem dependência deste homem, acho que todo mundo concorda que esse motivo não é saudável. E que, portanto, em vez de alimentar a continuidade desse tipo de relacionamento ou o início de relações nessas condições, o que deveria ser feito justamente é avaliar a saúde mental dessa mulher nesse caso hipotético, oferecer a ela instruções, ferramentas, técnicas, suporte emocional para que ela reduza essa dependência emocional ou dependência a qual ela se encontra que a mantém presa nesse relacionamento, corrija eventuais distorções de autoimagem e autoestima e aí depois ela avalie de forma racional, de forma tranquila, de forma fidedigna se ela deseja ou não continuar aquela relação. Então aqui é só alguns exemplos bem básicos, bem simples, só para a gente perceber o óbvio. Não é porque a pessoa está num relacionamento que ela está naquele relacionamento por um motivo saudável. E isso vale para relacionamentos monogâmicos e para relacionamentos não monogâmicos. Entretanto, eu arriscaria dizer que relacionamentos não monogâmicos podem ter algumas peculiaridades. Eles podem acabar tendo características que são um pouco mais difíceis de observar num primeiro momento e, portanto, merecem uma atenção especial. Justamente por isso eu estou gravando esse vídeo. Então, o primeiro ponto aqui que eu observo seria a busca pela aprovação. Aqui, nesse primeiro tópico, eu quero falar da busca pela aprovação coletiva. Quando você quer fazer parte de uma ideologia. Então, bom, eu acho que essa ideologia me soa como mais pura, esteticamente mais bonita, mais interessante. Só que, para eu ser coerente com essa ideologia, eu não posso reproduzir um modelo patriarcal e capitalista de uma relação monogâmica, etc. Então, eu vou me colocar numa relação não monogâmica. Mas eu não tenho, de repente, inteligência emocional, não tenho maturidade, não entendo muito bem quais as regras de um relacionamento. Não dialogo com o meu parceiro, com a minha parceira, sobre quais seriam essas regras. Apenas quero ser aceito e aprovado pelo grupo, né? Na busca pela aprovação. Então, acho pouco provável que algum psicólogo diga que, em alguma circunstância, isso seria saudável. Isso não é, definitivamente, a melhor opção. Iniciar um relacionamento apenas buscando a aprovação de um terceiro, apenas buscando a aprovação de um grupo, não é interessante. Então, essa é a primeira característica para você observar. O segundo motivo que, talvez, possa induzir alguém a iniciar um relacionamento não monogâmico e de forma não saudável também é quando você está em negação da sua vulnerabilidade emocional. Então, veja, estar em um relacionamento íntimo, gostar de alguém, se apegar a alguém, amar alguém, desejar alguém é se colocar numa situação de muita vulnerabilidade. É muito angustiante lidar com sentimentos, com apego, com afeto, com expectativas, e seria muito mais fácil. Assim, pode parecer muito tentador a ideia de que haveria a possibilidade de você não ter que passar por isso. Então, algumas pessoas podem se sentir tentadas a dissipar esse apego, esse afeto entre muitas pessoas, e aí, enquanto elas estão lá sofrendo por não ter a atenção daquela pessoa que ela mais ama, ela está se distraindo, por assim dizer, com outras pessoas, e ela não lida com a sua frustração, com a sua dor, com o seu desamparo e com a sua vulnerabilidade. Talvez possa haver uma forma saudável de lidar com isso em um relacionamento não monogâmico. Mas se o único motivo, ou se o principal motivo pelo qual você busca uma relação não monogâmica é apenas para não se sentir abandonado, é apenas para fugir da vulnerabilidade, então, provavelmente, você está expondo a pessoa, ou neste caso, as pessoas com as quais se relaciona a um tipo de situação que não é muito saudável. Então, esse é um outro motivo para você avaliar se você, de fato, tem os critérios para estar em uma relação não monogâmica. E o terceiro motivo, que a meu ver é igualmente problemático, a meu ver também merece muita atenção, é quando você finge gostar dessa ideia apenas porque você não quer perder o parceiro ou a parceira. O outro poderá te trair, poderá desejar outra pessoa, e você já inicia esse assunto. Ah, quer se mostrar muito descolado, quer se mostrar muito desapegado, e você propõe uma relação aberta, uma relação não monogâmica. Ou ainda, quando você sabe conscientemente que você é uma pessoa 100% monogâmica, que não faz sentido para você uma relação não monogâmica, não faz sentido para você nem pensar sobre isso, e você está em uma relação que até então, supostamente, era monogâmica. Só que aí o parceiro ou a parceira propõe tornar a relação não monogâmica. Você sabe, racionalmente, você não quer passar por isso. Mas você tem tanto medo, tem tanto apego, é tanto medo do abandono, da rejeição e de perder aquela relação, que você aceita sem querer aceitar. Que você faz isso apenas para não frustrar o parceiro, e para não perder o relacionamento. Evidentemente, isso vai te colocar numa situação, num futuro talvez não muito distante, de arrependimento, de frustrações, vai gerar algum tipo de emoção negativa, vai gerar discussões. Então, esse motivo não é saudável. Iniciar um relacionamento não monogâmico desta forma, nessas condições, não é saudável. Então, em resumo, o que eu falei aqui nesse vídeo, basicamente, o que não é saudável ao iniciar um relacionamento? Não é saudável estar em negação sobre o seu sentimento? Não é saudável iniciar um relacionamento sem, de fato, desejar a pessoa ou aquele contexto, e estar mais preocupado em ser aceito pelo grupo? Porque daí você está objetificando a pessoa, isso, uma pessoa que passa em uma relação monogâmica ou não monogâmica, o efeito é o mesmo. E não é saudável iniciar ou se manter em uma relação, quando, no fundo, você não quer aquela relação, mas você não tem coragem, você se sente dependente daquela relação. Então, são características e cenários e situações, claramente, que não são saudáveis, que não são interessantes. Se você observa que você passa por isso em alguma relação, seja ela monogâmica ou não monogâmica, considere buscar um suporte de um profissional da sua confiança, considere buscar ferramentas, buscar ajuda de parceiros, falar com as pessoas com quem você se relaciona sobre isso, porque, se você está em um relacionamento que você está até consentindo, mas está consentindo por influência de emoções negativas, de medo, de medo de abandono, de sentimento de posse, ou de dependência emocional, isso não vai te fazer bem no longo prazo. Então, aqui ficam essas orientações para você reavaliar os motivos pelos quais você se mantém no relacionamento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Sei que é um tema polêmico e eu abordei apenas de forma superficial nesse momento, mas se vocês tiverem dúvidas e curiosidades sobre relacionamentos não monogâmicos e como que isso pode impactar a saúde mental, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu vou compartilhando aqui com vocês características psicológicas que podem agravar sofrimentos desse tipo de relacionamento. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.